Oi gente linda, tudo bem com vocês? Eu sou a Laidurso e hoje eu trouxe 5 erros de continuidade em Friends. Sim, Friends teve 10 temporadas e também teve muitos erros de continuidade. Se você ficou curioso para saber quais são, segue comigo até o final do vídeo. Então bora começar. Gente, a lista de erros em Friends é muito, muito grande. Então eu separei só esses 5 e tentei trazer alguns um pouco mais conhecidos e outros um pouco menos falados. Então vamos começar. O primeiro deles é, afinal, quando que a Rachel e o Chandler se conheceram? Porque assim, de duas, uma, ou eles têm a síndrome de Dory e não lembram que se conheceram em muitas oportunidades, ou então realmente os criadores da série, os produtores não perceberam que estavam criando alguns furos ou até criaram intencionalmente também, né? Não sei. Começando pela ordem cronológica dos eventos em Friends. Os dois se conheceram, teoricamente, pela primeira vez, quando a Rachel surge no Central Park e a Mônica apresenta ela para a Phoebe, para o Joey e para o Chandler. Afinal, a Mônica, o Ross e a Rachel já se conheciam na adolescência, certo? Beleza. Só que notem que ao longo dos episódios vai sendo explorado a relação que a Mônica e a Rachel tinham na adolescência e o Ross também, né? Tanto que a gente tem o episódio de formatura, quer dizer, do vídeo de formatura, onde os três se encontram, enfim, está todo mundo muito diferente. Beleza, passaram-se alguns episódios e na terceira temporada a gente tem o primeiro episódio de flashback, que é quando o elenco é transportado para anos anteriores. E isso acontece três anos antes daquele período. Então, assim, provavelmente, não, provavelmente não, certeza é antes da Rachel entrar no grupo. Logo, ela não conhece ainda o Chandler, a Phoebe, nem o Joey, certo? Segundo o piloto, é essa a história. No entanto, como os cinco amigos já se conheciam anteriormente, mostra um pouquinho como que era a dinâmica deles e a Rachel está um pouco apartada, afinal ela não tinha entrado na vida deles ainda. Só que nem por isso ela deixa de aparecer no episódio. Sim, ela faz uma pequena participaçãozinha ali no café, na verdade, café não, né? Não era o Central Park, era o bar que depois viria a ser o Central Park, que a gente conhece. Beleza. A Wade está lá fazendo a pontinha dela e ela tem contato com quem? Com quem, com quem, meu amigo? Com o Chandler. Sim, o Chandler vai lá tentar dar uma leve flertada com a Rachel, mas não dá muito certo. Só que a Mônica surge logo em seguida e apresenta o Chandler e a Rachel. Ou seja, os dois se conheceram naquele momento. E, aliás, naquele episódio, no final, a Rachel ainda tem um sonho caliente com o Chandler. Ou seja, ela reconhece aquele cidadão. Ela pode não lembrar o nome do Chandler, mas ela lembra do Chandler, certo? Beleza. Aí é a segunda vez que os dois se conhecem. Só, parando pra refletir, na verdade, essa poderia ter sido a primeira vez. Porque, se isso foi três anos antes da terceira temporada, isso aconteceu antes da Rachel entrar no grupo. Ou seja, na vez que ela entra no grupo, isso é a segunda vez. Não, a primeira. Confuso, né? Eu sei. Mas vai ficar ainda mais confuso quando a gente volta pros anos 80. Porque a série foi avançando, avançando, avançando. E aí, os criadores, produtores meio que falaram, ah, meu, vamos fazer. Isso é legal fazer isso. Não tem problema, assim, se eles ficarem meio bagunçados na história aí. E, de fato, ficou um pouquinho estranho a relação do Chandler com a Rachel, porque os dois se conheciam, não se conheciam. Enfim, não sei. Mas, nos anos 80, eles se conhecem novamente. Na verdade, não novamente. E sim, pela primeira vez, novamente. Por quê? Eles se encontram pela primeira vez em um episódio em que, de ação de graças, a Rachel está passando com a família Geller. E o Ross chega da faculdade e junto traz um amigo que não gosta de ação de graça. Quem? Chandler. Ou seja, os quatro, né, Monica, Rachel, Joe, é, Chandler e Ross, passam juntos àquela ação de graças. Sim, eles se conheceram na adolescência, não é mesmo? E tanto, 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 tanto é que, na verdade, na verdade, a Rachel já até ficou com o Chandler. Então, assim, que síndrome de Dory que eles dois têm, não é mesmo? E o segundo erro de continuidade talvez seja um pouco mais óbvio e mais conhecido entre os fãs de Friends, que é a longuíssima gravidez da Rachel. O que acontece? Ela engravidou no começo de maio, na verdade, ela descobriu a gravidez dela no começo de maio, né, no casamento do Chandler e da Monica, e ela teve a Emma no verão seguinte. Ou seja, o verão seguinte, nos Estados Unidos, começa mais ou menos em junho. Faz as contas aí, gente. Ela ficou pelo menos aí quase um ano grávida. Esse erro, eu realmente acho que, diferente do primeiro, os produtores aí meio que não perceberam o que estava acontecendo. pensou que a gente ia meuburrindo, ninguém ia sacar, só que eles não contavam que anos depois ia existir a internet e as pessoas iam ficar vendo loucamente Friends, iriam perceber esse erro. O terceiro erro, eu confesso, que eu demorei para fazer essa associação assistindo Friends, é sobre a virgindade do Ross. Quando foi que ele realmente perdeu a virgindade? E outra, com quantas mulheres ele realmente teve? Porque, aparentemente, ou ele também tem a síndrome de Dory que o Chandler e a Rachel têm, ou ele mentiu aí em algum momento. Por quê? Na primeira temporada, ele revela que a Carol foi a única mulher com quem ele esteve na vida, né? Em um longo relacionamento. Só que depois, na sétima temporada, ele revela em uma discussão, assim, tá? O Chandler, a Monica e ele, ele acaba revelando que o Chandler dormiu com a faxineira do colégio, da faculdade deles. Só que o Chandler fala, não, não fui eu, foi você. Aí ele fica, é, é, verdade, fui eu. Ele dormiu com a faxineira na faculdade. Ou seja, com o Ki, né? Ele ficou apenas com a Carol, mas também teve um rolo aí com a faxineira aí. Ó, gente, ó. Ross, ó. Que síndrome de Dory é essa, amigo? Vamos lembrar aí, né? Esse erro também acho que passou um pouco despercebido aí para os criadores da série. E o quarto erro remota a, pelo menos, três atores que viveram mais de um personagem diferente na série. Vamos uma listinha aí, gente. Ó, o primeiro é o ator que deu vida ao Frank Jr., o irmão da Phoebe. E, alguns episódios antes de aparecer como Frank Jr., ele aparece como um garoto que joga uma camisinha na maleta de dinheirinho lá da Phoebe. E, depois, o Frank aparece, na verdade, o Frank não, né? O garoto da camisinha aparece em um único momento para recuperar a camisinha que ele entregou para a Phoebe. E a segunda personagem é a Estelle, a agente do Joey. Ela aparece como a agente do Joey, só que, antes disso, ela aparece também como a parteira que auxilia no parto da Carol. O personagem também completamente desconexa com a Estelle. E a última personagem, essa eu tive dificuldade de localizar, porque é uma personagem meio X, assim, não é tão relevante. É a Jasmine. A Jasmine, ela vive, em alguns episódios, a companheira de serviço da Phoebe, uma massagista no trabalho da Phoebe lá. Só que, no primeiro episódio, ela aparece como uma garçonete no Central Park. E ela nem sequer é acreditada como Jasmine. E o quinto e último erro são atores que fizeram participações especiais na série, só que, em algum momento prévio, já foram mencionados nos episódios. E ninguém lembra, assim, tipo, ninguém reconhece. A lista é grande, então, ó, presta atenção. O primeiro deles, e mais conhecido, é o Bruce Willis, o pai da Elizabeth. O Ross tem um relacionamento com a Luna, a Elizabeth, e, consequentemente, o pai da Elizabeth se envolve lá no relacionamento deles, e, porventura, acaba tendo um relacionamento amoroso também com a Rachel. E o Bruce Willis é um dos protagonistas de Duro de Matar. E o elenco masculino, na série, gosta muito desse filme. E parece que ninguém lembrou que o Bruce Willis era o Bruce Willis. O próximo não chega nem a ser uma atriz, mas sim a voz dessa atriz. Por quê? Em um episódio, os meninos falam sobre uma lista de mulheres que eles teriam passe-livres. Aquela mulher que, se aparece na vida deles, eles vão poder ficar, independente se está namorando com alguém ou não está namorando. E uma dessas mulheres é a Jessica Rabbit, que é uma personagem em desenho animado. E ela é dublada pela Kathleen Turner. E a Kathleen Turner, na verdade, na série, faz o personagem do pai do Chandler. Ou seja, o Chandler não reconheceu a voz aí do próprio pai. E por fim, aqui, o Champagne. Ele é mencionado em determinado momento na série quando perguntam qual é a capital do Camboja. E eles chutam. Champagne. E depois, quem aparece na série? O Champagne. Uhum. Outro que ninguém percebeu que também era um ator mencionado na série. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, sinaliza aqui, deixa sua curtida, comenta pra mim, lembra de se inscrever no canal. E muito obrigado. E se vocês gostarem bastante, eu trago aqui mais vídeos como esse, porque assim, Friends é uma série do coração. Mas tem cada erro cabeludo de continuidade. Muito obrigada por assistir o vídeo até agora. Beijinhos e tchau, tchau.